E deixar o like em 3 segundos e comentar os dois nomes Pokémon lendário Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai Trevinho, conta pra eles Em 3, 2, 1 Conseguiram? Então galerinha deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Que a nossa meta galerinha é de 8 mil likes, beleza? Então eu quero ver todo mundo deixando o like e se inscrevendo no canal, né Trevinho? É isso mesmo Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Alô rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galerinha, tamo aqui novamente com a nossa série de Pokémon S E Trevinho, antes de começar o episódio eu queria falar uma coisa pra eles, Trevinho Fala Eu queria pedir pra todo mundo deixar o like no vídeo pra série continuar, né Trevinho? Com certeza Porque a nossa meta nesse vídeo vai ser ousada, Trevinho Vai ser ousado o negócio Quero ver A nossa meta vai ser 8 mil likes nesse vídeo, Trevinho 8 mil? Porque hoje, sabe o que tem hoje? O que? Hoje é o dia do boss aqui no servidor, Trevinho Nossa, verdade Então galerinha, ó Se cada pessoa que tá vendo esse vídeo deixar o like Eu tenho certeza que a gente vai conseguir Master Ball hoje, né Trevinho? Torce pra vir muita Master Ball hoje, hein? Então galerinha, se vocês tão torcendo pra vir Master Ball Pra vir item muito top Já deixa o seu like aí no vídeo E se inscreve no canal Fechou, Trevinho? Fechou, Finho Então tá, olha isso, galerinha Olha o tanto, mano Olha isso Olha isso Mano do céu Eu já vou aqui Vou pegar os meus melhores Pokémons, né? Pera, deixa eu vir aqui Mano, eu não sei se eu vou levar minha... Meus Arnas nível 100, tá ligado? Por que não, Trevinho? Porque eu tenho medo de todo Pokémon ser, tipo, muito nível alto Mas o Charnalice vai dar conta ali, Trevinho? Será, mano? Aham Vou levar o seu Tirâniter, beleza? Ora, a gente até colocou uma máquina de realar aqui, galerinha Pra ajudar a gente, né Trevinho, mano? Que vai ficar bem top Com certeza Tá, vou dar uma realada Mano, esse Tirâniter do Trevinho vai salvar ele contra o Mewtwo, viu? Como eu acho que ele tem Attack Dark, né Trevinho? Tem, tem, tem Ah, Dark Pills, show Boa, Trevinho Tá, eu já vou vir aqui nos Mewtwos, né? Sai, fã, filho, mano Hoje é dia do boss, sai fora Hoje eu vou no... Eu já vou no Gerardus, que eu quero um Gerardus também Vamos lá, Dark Pills Beleza, vai Nossa, parece que não tem Pega uma pedra pra mim também, caso não for aí, ó, filho O do Mewtwo? É Vou pensar no seu caso, Trevinho, tá bom? Ai, mano, por que vocês nunca querem batalhar contra os meus Zênias? Mano, eu acho que seu Xenias tá bugado, sabia, Trevinho? Também acho Beleza Vou ter que refazer, talvez, ele depois, só pra desbugar, o fim Será, mano? Beleza Destruiu, show Pera, esse som É muita desvantagem, velho Eu tenho que trocar pra ele, Treinho, pra ir usar ele, Treinho Mano, deixa eu fazer uma coisa Será que desbugou o que a gente queria? Ai, não desbugou, Trevinho Não desbugou o servidor Ai, realmente, acho que tá bugado alguma coisa, viu? Eu também acho Vai, Groundon Você Beleza Contra que você aguenta mais um hit, né? Vai Beleza Vai, Groundon Beleza Tá Tô com uma pedra de Mega Evolução já de Guedal, já? Caraca, mano Eu achei que já era Master Bomb, mas não era Não era? Não era, não era, não era, tá Já peguei as duas pedras de Mega Evolução Nossa, Mewtwo, Merda, Shine Que bonitão, mano Você tá doido Você tá doido, tá? Deixa eu vir aqui realar Mano, o servidor hoje tá com um pouquinho de lag, parece Tá, Trevinho Mas também Parece que tá com um... Ai, eu sou muito besta Por quê? Deixa eu pôr aqui um Lucky Egg, né, mano? Mano, eu vou... Eu acabei de pôr isso também Eu vou linar um Faros, galerinha Ai, eu nem tinha que pegar a pedra do Mega Ganger, galerinha Ai, que da hora Caraca, verdade Eu vou vir aqui no Mega Amparos, mano Porque eu já peguei, acho que, duas Uma Master Ball, eu acho, na série Mas eu sempre pego um Master Ball na Amparos, velho Vai, 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 vai Vamos ver Uh, peguei o óculos, mas não quero o óculos Deixa eu vir aqui na Shine A Shine é... Ela é legendária Level 17, Trevinho Nossa, 117? Aham, vamos lá Aguenta Beleza Ai, que legal Aquele Magic Carpe Shine que eu vi intimidado Pera, o meu... O meu Magic Carpe Shine? É, que tu me deu É Tu me deu o Magic Carpe Shine Mano, sabe o que é que talvez a gente vai conseguir fazer hoje, Trevinho? Eu acho que talvez a gente consiga fazer outro... Outro Arceus, mano Nossa, tá dropando a placa? Mano, capaz de vir muita placa, tá ligado, mano? Verdade, mano Vamos lá, beleza Ai, ó A Amparos, quando ela vem contra o Dragon Pulse, ela dá muito dano em mim Mas eu consigo levar ela ainda, vai Ó lá, Ice Plate, Trevinho Olha isso, mano A Ice Plate, ela é muito rara de vir, você não tá ligado Nossa, o Mewtwo é muito poderoso Os ataques de insetos, você não tem aí? Tenho Sai, Mewtwo Beleza, deixa eu vir aqui relar Mano, o Mewtwo é muito forte O que você já pegou de bom aí, Dito, Trevinho? Cara, nada de bom, por enquanto Nem a Arcane, de nada? A Arcane, sim Mas eu tô falando coisas tipo Uou! Tipo, eu também não peguei nada Uou! Mas vamos lá, não vai conseguir, Trevinho Mano, hoje eu... Nossa senhora, o servidor tá muito sobrecaindo Tá, eu peguei uns real de itens, tá ligado? Que depois tu me fala o que que é Que eu não faço ideia Beleza, vai pegando aí Pega tudo, Trevinho Coloca no baú do Shooker E depois nasve, tá ligado? Tá Beleza, mais um Earthquake Vai, Groundon Ai, não derrotou um Tá, cadê esse Gengar? Que eu quero esse Gengar Tá aqui perto de mim, Trevinho Mano Toda hora tem que ir lá, é lá Vamos fazer o que vale Poker Hill? Vamos, hoje pode, vai Vamos fazer o que vale Poker Hill? Vamos vir aqui no Gengar, vai também Eu quero derrotar o Gengar Shine Beleza Que level 117 também, meu amigo Deixa eu batalhar com você, Gengar Cozinha Não quero trocar Mano, eu acho que vai rolar outro Arsildo, Trevinho Será? Já peguei três placas deles, mano Ai, que safado Não deixa eu trocar Pokémon Ah, legal Beleza Vai, Earthquake Ah, mano Não vale isso, velho De verdade O que foi, Trevinho? Eu não posso usar meus hernias Mano Não é possível Que a gente encontrou o Gengar E a gente não vai conseguir A pedra de Mega Evolução dele Eu não posso usar meus hernias Ele não deixa eu sair Nem trocar de Pokémon Dá um barra aqui Eu depois volto aqui com a coisa Beleza Peguei outra Trice Band Linda Beleza Cadê? Eu quero um mais forte Mano, não veio nenhuma pedra de Mega Evolução do Gengar ainda, Trevinho Nada? Nada, mano Lachado ou claw Ó, peguei uma Elytra no Gengar Nossa, eu não sabia Podia vir no... Dá, 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 dá Não sabia disso Beleza Mano, alguém vota pra um Togledon Fall Só por causa do servidor hoje, mano Vamos Galerinha, não dá, mano Mano, a gente tem computador bom Mas, mano, é muito Pokémon, Trevinho Mano, não rola Tá cheio hoje, gente Tá cheio mesmo Se a gente não viajar assim Vai ficar muito lagado Então eu vou dar um Togledon Fall aqui, galerinha Foi mal, mano Tá, beleza Cara, tá ficando brabo, Trevinho Como assim? Não tá vindo coisa Não tá vindo o quê? Não tá vindo pedra do Gengar Pra mim veio a pedra do Gengar Veio? Veio Ah, pra mim não Pra mim não Meu, veio de primeira, Elfinho Ah, por que que pra mim não? Você derrotou o Gengar? Mano, derrotei E não veio Beleza Olha lá, não vem, mano Não vem Por que que não tá vindo a pedra do Gengar pra você? Ah, mano, acho que ele me odeia, Trevinho Gengar Eu acho que ele me odeia, meu Caraca, que tipo é o T-Ninitar Mega, mano Ele deu um golpe na minha Lunala Sério? Sim Olha lá, não vem, mano Não vem Não vem, Trevinho Vou derrotar o Boss aqui, Shine, mano Vamos lá Beleza Eu derrotei o normal, Fim, sem ser Shine Sério? Mas eu vou derrotar o Shine não, velho Vim, de verdade Nossa, veio o Diamante Olha que legal Olha lá Outra placa do Arceus rara, mano Do inseto, Trevinho Flame Orb Ah, não veio pra mim o do Gengar Não veio? Não veio do Gengar pra mim, Trevinho Sai, Magnemite Ah, mano Eu tô ficando triste, Trevinho O Magnemite é bom que ele dá a plate de alumínio Eu tô ficando triste, mano Sério que não Eu vou tentar pegar uma pra você Quer? Quero, mano Porque não tá vindo, não Quero muito Dio da Tepinolf Olha que veio MX Pequendi O quê? MX Pequendi veio Eita Tá, porque riu, vou dar Vai, Grão Ai, meu guardão não consegue batalhar Vai Aí, beleza Tá, aí eu vou pegar uma pra você, então Com certeza não vai vir de primeira pra ele, né? Beleza, pera Beleza, vai Nossa senhora Derrotou muito fácil, meu Coisa Sério? Tá, Moonblast Vamos ver Lunálion Z Não veio, não veio Eu tô falando, Trevinho Eu não tenho sorte, não Nossa Então é rara essa coisa? Provavelmente é rara, Trevinho E eu peguei de primeira? Aham Muita sorte, Trevinho De verdade, cara Não fala, né Eu vim Não, não fala mesmo Vai Vai Shadow Ball Ai, quem quer me dar uma pedra de minha revolução? Cê tá, por favor Eu nunca te pedi nada Não peguei ainda, filho Eu peguei um repel, mas não pego Eu vou derrotar um Shime, mano Que é o mais forte Que é o legendário, vai Mas eu fico Eu tô ficando bravo, Trevinho Tô ficando bravo, de verdade Eu acho que não era pra mim ter a pedra de mega evolução Será, mano? Mano, eu peguei um LXP50, mas não pego ele Mano Eu vou desistir, Trevinho Trevinho, não desiste Não desiste, Trevinho Não desiste, Trevinho Eu vou pegar uma pra você, eu prometo, Trevinho Tem alguma que eu acho que eu não fui lá pegar o Salamence Eu vou lá no Salamence Vou nos outros Daí eu pego uma de cada um, daliado E aí eu venho aqui, beleza? Tá, eu vou desistir do G... Mano, mentira que eu não derrotei esse G, eu dou de um hit, velho Com o quê? Com o Groundham, mano Vai, Spawn Shine Mano, não é possível, galerinha Eu tô aqui há muito tempo tentando pegar esse negócio E não pega Ah, acho que eu vou desistir, Trevinho Do Ganger? É, mano Acho que não era pra ser eu e o Ganger, Trevinho O destino escolheu isso, tá ligado? O destino escolheu Moonblast Salamence, vai, dropa Beleza, vai Meu final, dropa Vai, Earthquake Tá, vamos ver Oh, mas veio uma vara de pescar, mano Pra eu pegar meu Prime Ground depois É bom, hein, Trevinho? Com certeza Beleza, vai Vai, galerinha Agora vai vir uma Master Ball Fica vendo Master Ball, Trevinho Tenho certeza, certeza Master Ball é bom Não, nada de Master Ball Mano, a gente não pegou nenhuma Master Ball ainda? Não Meu amigo Mano, a gente tem que pegar uma Master Ball pelo menos nesse episódio, velho Nossa, o bom seria uma Master Ball cada um, né, mano? Né? Ô, louco Ó, outra Dracoplate, mano É... O Gengar não quer entrar não, Trevinho Não quer ficar, não quer vir não A gente tem deixado as Ultra Beast Boss aqui, ó Mas Ultra Beast Boss não dropa nada de boss, eu acho, Trevinho Será? Eu acho que não, cara Mano, eu vou tentar te ajudar com coisa lá, mano Mano, eu já tô indo pra outro, mano Eu vou pra outra A vida que segue, tá ligado, mano? Nova jornada, né? É, não Vida que segue Vamos aqui no... No Tyranniter Com certeza eu consigo derrotar ele, né, mano? Beleza Ah, ô, o Gounder é muito tanque Que isso, tio O Gounder é muito tanque, mano Deu conta do Tyranniter? Aham Opa, diamante Show O Gounder é muito tanque, Trevinho Beleza Vou derrotar esse aqui Beleza Pedra de Mega Evolução Tem mais um... Mano, é que eu gosto dos boss raros, tá ligado? Aquele shiny grandão, tá ligado? Sei Que os outros, sei lá, parece que não vem coisa, cara Tem Alakazam? Tem! Ah, é verdade Tem que pegar o Alakazam, é verdade Eita, não sabia que tinha Alakazam Eu tenho que pegar pro meu Alakazam Verdade, mano Ainda bem que você me lembrou Eita, tá bem escondidinho aqui Vou lá pegar Earthquake, vai Pegou o Alakazam? Vou pegar Nossa, o Alakazam é fortinho, hein Acho que ele derrota no Gounder Ai Vai Vai Beleza Ó Alakazam vem de primeira Por que que os outros não podem vir de primeira? Vou dar tempero Por quê? Por quê? Por quê? Tudo bom, Alvinho? Tudo, Tev Tudo ótimo Olha Realmente spawnou um Mewtwo No mapa Como assim? Tipo Aqui na nossa área de Dia do Boss Olha lá Tem 3.900 blocos pra lá Tem um Mewtwo Como assim? Mewtwo, Mewtwo Mewtwo Boss, tá ligado? Que spawnou no mapa Que tome Ah, sim Nossa, então se a gente não tivesse no dia do Boss Eu ia conseguir meu Mewtwo hoje? Que da hora É claro que tem que ser hoje, né? Ah, beleza Peguei também, Alfinho Ah, mano, por que que eu não consigo? Tá, mano Olha Essa é da hora, Trevinho Mano A gente ia fazer outro Arceus De verdade Eu tenho que conseguir pra você, Alfinho Eu tenho que conseguir pra você, mano Tu tá pegando bastante as placas, Trevinho? Não Não veio quase nada de placa Sério? Será que é no Boss lendário? Por isso que eu não tô conseguindo É, é no Shiny Geralmente que vem, tá ligado? Ah, não vou não, mano Não consigo aguentar, não Ô, louco Você tem um Shiny Não Meu Zé Ainda não vai de primeira Eu tenho um Sharnas Meu Zé Ainda não vai de primeira O Ground não aguenta eles todos, mano O meu não tem o Ground Ó, o Ground dá um Earthquake Quase derrota o Gengar aqui, ó Ah, o meu não, filho Trevinho Claro que não, né? Beleza Vai Só o Mewtwo que deu mais trabalho Mewtwo? Aham Os outros não deu muito trabalho, não, Trevinho Tá bom, Blast, vai Ai É, acho que Acho que topela de Gengarnit Não vai dar não hoje, hein É, eu tô vendo isso Tô reparando nisso, cara Mano, eu consegui uma só Eu pensei que não era tão difícil, mano Ó, First Plate Legal, velho Mano, realmente vai ter Eu vou fazer o Dr. Seus Ok, ó Gengarit Eu vou fazer o Dr. Seus Vou fazer o Dr. Seus Não é o fim que fala Deixa eu guardar aqui, mano Nossa Nossa, eu acho que eu já lotei uma Shuker Box Tô na segunda já também Meu Deus Lotei uma Nossa, eu acho que vai ter que fazer baú, viu? Tá, beleza Não vem Não vem Não, eu tô desistindo De verdade que eu tô desistindo dela, mano Vai chegar a Gengarit Não, eu vou derrotar um Gengar normal Vamos ver se eu consigo Earthquake, vai Vai Ah, não vem, mano Não vem Não vem, não vem, não vem E sabe o que não tá vendo também? Master Ball, né, mano? Caraca, mano Nossa, eu achei que o dia do bolo a gente ia pegar várias A gente teve muita sorte aqueles dias, mano Parece que quando a gente faz, tipo, natural Tem mais sorte, mano Nossa, tio Tudo bem que a gente teve o quê? Duas Master Ball na série toda? É, então Não, três, eu acho É, três, três Verdade, três Mas, mano Acho que eu vou pro mundo das outras bichas Parece que lá dá mais sorte Tu não me engano Acho que eu vou pro mundo das outras bichas E depois só pra testar uma coisa Eu não peguei o meu tio X, tá? Tipo, a pedra e a minha evolução Não pegou? Por quê? Só o Y Por quê? Ah, sei lá O X eu nunca gosto disso fazer Ô, louco Dá pra fazer um X nervoso Eu não acho Beleza Eu não sei o ataque físico dele Bom, mano Mano, não ganhei Tô ficando triste, Trevinho Falando isso, eu tenho que fazer meu Mewtwo Uma vez que tu falou, né Um dia você vai fazer seu Mewtwo Um dia eu vou fazer seu Mewtwo Falei de novo Mano, acho que eu vou lá nos outros Espera, o que tem pra lá? O que tem pra lá, Trevinho? Ah, tem o Garedes Ah, tem o Salamence Tem... O quê? Tem Garedes ali? Que legal Tem Não tinha visto Deixa eu olhar, deixa eu olhar Ó, tem um Shine Eu vou levantar esse Shine Oi, Garedes do Shine Tudo bem? Dupi, parece que eu quero meu Garedes do Shine de volta, né, Trevor? Pera, tá com você, né, Garedes do Shine? Lembra? Parece que eu quero ele de volta Mas ele é meu Tu deu pra mim? Parece que eu quero ele de volta Não Deu pra mim Parece que eu quero ele de volta Não vai ter mais Nossa, o Garedes do Shine derrota o meu do Ground, hein? Sério? Aham, ele é forte, vai Parece que tem um Mewtwo aqui, Psyche, vai Ai, não afeta, é verdade, mano Beleza Eu tenho um Aurisfer nele, então Vai, Aurisfer Beleza Vamos ver Ai, que susto, Trevinho O que que deu? Mano, eu achei que tinha havido uma coisa muito boa, mas nem veio Você já ficou, tipo É, mas era só um P Caraca, eu tenho dois XPAL comigo Sério? Aham Vai, Aurisfer Beleza Nossa O que que deu? O Garedes do Shine é muito forte, mano Garedes do Shine Acho que não derrota o meu Ground Master Ball Agora é Master Ball, certeza Viu Master Ball? Claro que não Mano, os ataques errados Tá, finalmente a minha Lunala tá quase nível 100 agora, mano Sua a Lunala? Hã? Sua a Lunala? É O que? Já foi de alguém essa Lunala? Não sei Tipo, eu dou pra ela Lunala, já foi de alguém? Não! Já doou, Fih Não, lógico que não, Fih Aurisfer, vai Jamais, Fih Mano, peguei Spook Plate agora Que top Caraca, o Fih Tá pegando o Arceus completo ali, velho Mano, eu vou fazer o Arceus de verdade De verdade mesmo que eu vou fazer o Arceus Beleza? Não tem mais coisa aqui? Não Vou no Salamence agora Com certeza o Salamence Ele vai me dar uma Master Ball na Trevinho, mano Acho que vai, mano Ah, mas cadê o Shine, mano? Não quero o normal Quero só o Shine Dá o Shine, né? Sabe o que faltou, Trevinho? Eu acho o Raikwaza Boss, hein, mano Caraca, pior Faltou o Raikwaza Boss, hein? O que que é isso? O que? Ah, não Não sei Eu peguei a... A argila... É... Clara Vamos ver se isso daqui é o Gwent Vai Earthquake Nossa Beleza Mais um... Eu vou desistir do Gengar, mano Já vou desistir do Gengar, mano Pera, você tá no Gengar ainda? Tô, eu tava tentando pegar pro C, mano Vai Não, eu tô desistindo dele De verdade, mano Tô vendo que essa série aqui Tipo, eu não vou conseguir tirar a calça E não vou ter um Gengar, tá ligado, mano? É sério, mano Parece que é... Tá escrito essa série assim, tá ligado? Eu vou tirar a calça É incrível, mano Ah, mano Não vem Tá de novo, hein? Você tá no Gengar, Shine aí? Tô Ah, não O que? O mais é que tu queria enfrentar ele Eu queria Tem uma Shire Me Too? Vou derrotar ele Cadê? Ah, mano E as Master Ball, Trevinho? Tadinha, né? Ah, não veio, mano Nesse Gengar, véi E as Master Ball? Pronto Cadê o Shire Me Too daqui? Tá voando, eu acho Ah, tá mesmo, Trevinho Tá voando? Tá mesmo Ah, não vou atrás dele, não Vou pro outro, vai Ele fica... Ele tem Shine Tem Shine, beleza Beleza, beleza Dois Shine Gherds Ele é difícil de derrotar? É, mas dá pra derrotar, né? Trevinho Com certeza Mano, eu tô de cara que a gente não pegou o Master Ball Eu pe... Você pegou? Não E aí, tá ligado? Eu achei que o dia do boss a gente... Nossa, ia ter muita Master Ball Só que claro que a gente não tem que ter sorte na Trevinho É claro, né, mano? Tô triste Nossa, tô muito triste, mano Mas pera, né? Tem um tempinho de episódio Quem sabe a gente não pega, Trevinho? Espero que pegaremos Vamos ver aí Não é nada Sério isso? Não pegou? É sério isso? Vou usar minha Lunala, pera Vai Ataque lutador Beleza Beleza Outro ataque lutador É, mano O bom é que a gente tá upando também na Trevinho, mano Isso é bom Com certeza Upando os pokémonzinhos, tá ligado? Upando Tô pegando bastante placa do ar Eu vou colocar o... 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 O Necrozma que eu peguei, tá ligado? Com verdade É bom você upar ele, viu? O meu meta é o Tad nível 53 É, a gente tá dando uma upada legal nos pokémon também, viu? Nossa, sai lá fora Tá Cadê? Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, Salamence Fica paradinho Fica paradinho, Salamence Vai Ancient Power Beleza, vai Nossa, isso é super efetivo do Salamence Entendi Dá um toggle e dá um fall pra nós, Trevinho Vou dar um toggle e dá um fall Beleza, vai Mais um Sent Power E... Mano do céu Ô, Salamence É chato, viu? Não veio nada? Nada, mano O Salamence acabou com a minha Lunala, velho Ele é muito mais forte que o... Foi muito mais forte que o... Mano, eu derrotei ele Só que demorou um pouquinho, tá ligado? Vai, não veio Master Ball, velho Mano, eu tô de cara com essa Master Ball Isso é pra vocês verem, galerinha Que é difícil realmente pegar Master Ball, tá ligado? Não é fácil de pegar Por isso que quando, mano, a gente pega A gente fica muito feliz na Trevinho, mano Nossa, mano Você não tá no Shining Pharozão, né? Tô Ah, não Você só tá indo dos Shines? Só, mano Harry Cage Nossa, olha só O que? Fade De fada Ataque Z Ah, mano Tô ficando triste Tô ficando triste Mano, acho que eu vou jogar esses ataques Z fora, mano Não sei o que usar neles Não, a gente vai ter um baú de ataque Z, tá ligado? Ficando triste Ficando triste, Trevinho Eu só queria O Gengar lá Ou a Master Ball É pedir muito É pedir muito, Trevinho Codinho, não vi Ó, Viva, Nether Star Mas eu não quero Nether Star Eu não quero Ó, Nether Star Eu não quero Nether Star Nossa, conseguiu um balão Cadê, mano? Ali tem Shine? Não, não tem Shine Ah, tem Giga Shine Sai, Trevinho Sai, Trevinho Eu fui primeiro O Gengar Shine Sai Sai Pokémon Você quer o Gengar Shine, o fim? Não Não entrei em batalha Sai fora Nossa, olha só Vai Vai lá, Master Bonzer Por favor Tá, chega Eu desisto do Gengar Desiste? Desisto Queria pegar uma Pedra Mega Evolução Por você, não Me deixa Esquece Parece que nós estamos com azar hoje, Trevinho Não, só tem uma Pedra Mega Evolução de Gengar Ah, pelo menos peguei o Tadamante Orb aqui pra fazer o Giratina O Giratina não, o de Alga pra você, tá ligado? Ah, legal Isso que vai ajudar, mano A gente vai ter muita coisa pra fazer Muito Pokémon Top depois, tá ligado, mano? Beleza? Mano, que que é o meu Zernus tá pra fora da Pokébola de novo, mano? Que? O filho tá ficando muito triste, velho Mano, eu pensei que o dia do boss era, tipo, a gente mó feliz cheio de itens, velho Eu também, mano, mas parece que eles falaram Ah, hoje não Acho que eu vou, acho que eu vou lá pro mundo normal, tipo Parece que eu queria voltar pro normal Cara, olha isso, o tanto de coisa que eu tô, pera Meu Deus Realmente acho que eu vou conseguir fazer o Torceus, Trevinho Vai fazer? Realmente acho que eu vou conseguir fazer, mano Eu só consegui o ataque Z, velho Eu não tô conseguindo essas coisas aí Beleza, sai Tá, tem um Mewtwo ali, quero aquele Mewtwo Mano, sério Eu achei que a gente ia pegar pelo menos uma Master Ball cada um nesse vídeo, Trevinho Então, velho De verdade Mas, mas, não desisti ainda Não desisti ainda Vai 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 Dá pra gente nos 48 do segundo tempo, né, Trevinho? Vai, 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 por favor Vai, joguinho Ouve aí o Trevinho Você quer uma Master Ballzinha, cara? Ó, peguei o teu método de Mega Mano Só pra gente ir atrás do Confio Você confia, mano? Confio Ah, vai, Master Ballz Uau, se Trevinho Tem Gangar ali? Não, não tem Gangar ali Tem Tiranter? Tem Sabe que ele... Não, mano Não vem, velho O que, Trevinho? Ah, essas Master Ballz não vem Vai, no Tiranter Ah, pelo menos a gente pegou bastante item, tá ligado? Mas eu queria uma Master Ballz Quem volta pro segundo dia do Bossa A gente não pegar Master Ballz Os inscritos vão decidir, né, Finho? Verdade Ó, o Lustros Ballz Beleza, pelo menos agora, Trevinho A gente pode fazer um de Alga E um Pau que é pra você E um Giratina pra mim, mano Top Vou guardar aqui esses itens, tá ligado? Que depois a gente vai usar pra caramba eles O Gengar Shine é meu Só porque eu tava indo lá Deu, Finho, você não tinha desistido do Gengar? É verdade Você não tinha desistido do Gengar? Vou desistir, pronto Tô indo pro Shiny Mewtwo Pronto Shiny Mewtwo é meu Já tô indo pra ele Ah, não, deve Quer tu também? Quero Toque split, mano Ficando triste Tô aqui já no Shiny Mewtwo Ficando triste, Tranos Enfim, sai do Shiny Mewtwo Ó a placa do Arceus Qual placa? A de Pixie Legal, legal, legal Ah, essa é boa Ah, mano Tô triste, Trevinho É, mano Acho que hoje não é dia de placa É, placa não É dia de Master Ball não, mano Vou ali no... Nos Gyarados Ver se eu dou uma sorte Tem um Shiny ali Nossa, mano E pior, galera Que tipo assim Os Shiny São os mais fortes, né, Trevinho? É, mano Eles são, acho que legendários Não são? Alguma coisa assim, mano Isso E os normais Ele tipo assim Ele vem coisa Mas não vem tanta coisa Como o Shiny E, mano Eu só fui no Shiny, Trevinho Não consegui nada, mano Ah, mano Por quê? Ah, não tô brabo Beleza Vou derrotar esse daqui É, Trevinho Mais três minutinhos E a gente acaba, beleza? Três minutinhos Mais três minutinhos Vai Saudades quando o Boss Dava Master Aí atualizou os Drops De Boss, tá ligado? É, e agora a gente tá aqui Igual uns Beast, tá ligado? Vai Uncente Power Pior que eu não duvido Não, do jeito que nós é Vou no Gengar Shine aqui, pera Meu, Gengar Shine Ih, já foi Oh, Salamence Esse Salamence aqui é forte, viu, mano? Nossa O quê? O Gengar Shine aqui Tava poderoso Sério? Acho que Esse vai vir, enfim Vamos lá Ah, espero, espero, espero Espero muito Beleza Caraca, eu peguei de primeiro o bagulho, mano Que, Master Ball? Não, Gengarite antes, né? Verdade, mano Você foi muito, muito sortudo, Trevinho Nossa, que Salamence forte Cara É, não veio, enfim Nossa, esse Fly aqui do Salamence é chato, viu? Mano, eu vou começar a jogar fora esses ataques Z Não aguento mais ataque Z Outro negócio, mano Ataque Z? Não, outro pra fazer o Giratina, tá ligado? Aí Vai Beleza Uncente Power Deu mais ou menos dano Mais um Uncente Power Oh, acho que o Salamence é o mais forte daqui, viu? Eu também acho Ele me deu um dano Nossa, eu demoro muito pra derrotar ele Cê é doido Ele quase acabou com meus Zernas também E olha que ele é dragão Derrota o meu coisa Qual? Derrota o meu guarda no level 100 Cê tá doido? Tá acabando Tá acabando Tá acabando Ó, galera Falta de tentar Não foi, né, Trevinho, mano? Fazendo o fim Falta de tentar A gente não parou de tentar Nenhum momento Tentar pegar algum item Tá ligado? Mas Ó, tem dois Chime e U2 ali Meu Acabar com os O2 Acabar com os O2 Beleza, destruiu Ai, coloquei Mewtwo contra Mewtwo Eu sou muito besta, né? Ó, Zap Plate Ó, Zap Plate é meio rara, hein? Boa, 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 boa Mano, que eu já enchi dois Shooker Box Ai, eu achei que era Eu enchi dois Shooker Box Tá, última volta nos Shines Pode ser? Última volta Vou, quero destruir um Shine de cada Vai Ampharas não tem Vai, vou começar pelo Ganger Vou jogar algumas coisas fora enquanto isso Vai, última voltinha Tem Shining Mewtwo, cadê? Cadê o Shining Mewtwo? Pelo menos ele serviu pra deixar a minha Lunala nível 100, velho Minha Lunala Ó, tem um Gairadus ali, vai Último Gairadus Bora Último Gairadus Ah, mano Que triste, mano Mas a gente vai fazer outro dia do boss, Trevinho Relaxa, mano Aí a gente vai colocar daí Shining Raikwaza Teve alguns Shines que faltaram também, né? Alguns bosses que faltou, né, mano? É, mano A gente faz com os outros depois, fechou? Beleza Ah, mano, mas Dá, não peguei tua Gengarnit Digamos que não dá pra ganhar todo dia, né, Trevinho? Não dá, cara Nossa, parece que ontem quando não era coisa de boss veio melhor Uma, peguei outra necrosis, não sei aqui agora Sério? Aham Eu fui de parte, eu vou fazer outra Mas a Lunala tá com o Trevor, né? Tá com o Trevor, né? Não sei Tá com o Trevor, vinho? Trevor Minha Lunala Minha Lunala agora, mano Minha Lunala Ó, último Mewtwo, vai Último Alakazan, velho Vai Nossa, eu nem fui muito no Alakazan Só fui uma vez Cadinho dele, eu vi Só fui uma vez no Alakazan De verdade Beleza Vai destruir o meu Game Meu Ground, eu acho Vai Beleza, destruiu Vamos de Tirante aí, então Vai Dark Pioce Nossa Ô, o Mewtwo Y é muito forte, mano Muito forte, mano Cara, ele tem um ataque especial, né? Ele é muito roubado Aí pelo menos isso eu vou poder fazer, né, mano? Fazer um Mega Mewtwo Coisa É, eu quero muito o Mewtwo, eu vou atrás do Mew É Último Gengar Ó lá, último Gengar ali, ó Último Gengar Vai, o Finho, vai Agora eu vou torcer pra você Último Gengar e a última Ampharos vai ser ali Vou torcer pra você, vai Último Gengar e a última Ampharos, vai Ai, meu Deus Ai, parece que agora eu tô nervoso Parece que eu tô nervoso Beleza, o último Gengar foi Ilustro Zorb Último Ampharos Vai, o Finho Vai, Ampharos A gente tem um Não, eu tô dando Ampharos errado, pera Vai, Ampharos Você já me deu várias Master Balls Vai Vai, sorta Sorta pra gente, vai Sorta Último Gengar Último Gengar Último Gengar Último Gengar Último Gengar Último Gengar Tchau Tô muito triste Tchau Tchau, dia da comunidade dos letários Não, não Dos boss Dia da comunidade dos letários dos boss Vai I'm up Vai Beleza, vai tira bastante vida Então é isso galera Deixa o like Se não é inscrito Valeu Esse foi o vídeo Então se vocês querem um dia A gente ir fazendo outra busca Pela Master Ball lendária Dos bosses, deixa muito like O Wolfinho vai ficar muito feliz Porque agora está muito triste E não consegue fazer o final Tchau Até o próximo vídeo